Moradores estão reclamando de fios soltos em postes de iluminação pública. E o perigo pode ser de uma descarga elétrica ou até mesmo em um acidente envolvendo motociclistas e ciclistas. Confira na reportagem. Por onde você anda no bairro Vila Alegre, você encontra uma fiação solta nos postes de iluminação pública. São fios de telefonia e internet, todos eles soltos e pendurados. Em muitas vezes, até encostando na fiação elétrica. Em alguns postes, esses fios encostam no solo. E essa fiação solta gera risco de acidente, como explica a cozinheira Jéssica Fabiana. Essa fiação, não sei se foi de bicicleta ou de moto, que quase morreu a pessoa, quase veio a óbito, porque enroscou no pescoço. Então, é que nem pipa, né? Mesma coisa de pipa, é a mesma coisa desses fios. Aí, solta aí na cidade, nos postes, é muito perigoso. Em alguns momentos, esses fios cruzam as ruas. E se o motociclista ou ciclista distraído se enroscar neles, o acidente pode ser grave. E esse cenário de fios soltos estão em vários cruzamentos e vias públicas do bairro. Situação que gera medo, como destaca a motociclista. E muito, dá muito medo mesmo. Através, tem aquele poste ali, ó, de frente da minha casa que tá caindo, já liguemos, já reclamemos, mas ninguém faz nada aqui. E aí, como é que ficam os moradores, como é que ficam os motoqueiros, principalmente? Ah, eu acho que é uma situação complicada e é perigoso um acidente, né? Olha só o tamanho deste cabo que ainda está preso no poste de fiação. Ele é um cabo de telefonia, mas aqui no Vila Alegre, vários cabos como esses estão soltos. E afinal, de quem será a responsabilidade? Já que um cabo desse pode ocasionar acidentes. E são os motociclistas que mais temem um acidente com essa fiação. O Metuzalém é cobrador e ele nos conta que durante a noite a situação fica ainda mais complicada desviar destes fios. Com certeza, tem bastante cabos aí que são de vias de, não elétrica, né? Mas sim de telefonia. A gente passa, a gente corre risco, principalmente no período da tarde, da noite, né? A gente, às vezes, tem, eu trabalho com cobrança, sou cobrador, às vezes o cliente liga pra gente. Ah, vem às 18 horas, aí você vem aqui, ó, nessa outra rua de trás, você vira ali, você vai ver que tem um cabo bem baixo mesmo na rua. Isso dá medo sim, com certeza. E essa situação no bairro Vila Alegre foi um alerta do coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas. E ele chama a atenção das empresas de internet. Nós estamos aqui na Vila Alegre, perto aqui da Avenida Ranufo Marcos Leal, para fazer uma denúncia. Olha o tanto de cabeamento pendurado nos postes. Um deles estava cruzando a rua aqui, na altura de uma moto, deixado pra trás aqui pelas empresas que fazem internet via cabo. A internet é uma coisa muito útil, pessoal. Mas vocês têm que parar com essa prática. Vai acontecer um acidente e aí, quem será responsabilizado? Imagina se seu filho, seu pai ou seu sobrinho estiver passando de moto numa rua dessa e passar com um fio desse na altura do pescoço. Vamos esperar, quando isso é uma tragédia, para a gente tomar providência. Os cabos têm que ser recolhidos, não podem ser deixados pendurados nos postes. Tá ok? Vale lembrar que em Três Lagoas, desde dezembro de 2021, a concessionária Electro tem a responsabilidade sobre a instalação e adequação dos postos de iluminação de energia elétrica, assim como fiscalizar a instalação, notificar rompimentos e desuso de cabos de comunicação em Três Lagoas. Essa responsabilidade está previsto no projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Executivo e publicado em Diário Oficial de dezembro de 2021. Já a companhia elétrica, a Electro, diz que sempre que identifica alguma situação fora da normalidade, notifica as empresas de telecomunicações responsáveis pelos cabos e que fazem uso da rede da concessionária. Para que procedam com a regularização, eventuais casos que possam envolver questões de segurança, a concessionária diz que atua imediatamente para eliminar qualquer risco. Além disso, casos mais graves podem ser informados à concessionária para providências. Em alguns postes, os fios estão enrolados e presos, mas em outros estão no emaranhado, deixando a fiação feia, como destaca a moradora Maria Aparecida. É uma vergonha para a cidade, né? Cidade tão boa, bonita que nem essa.